Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer uma partidinha com o Legion. Tinha pedido pra gente fazer uma partidinha com o Legion e como eu tô dando o P3 nele, ele já tá no P2 level 50, logo logo eu vou dar o P3 nele. Só tô chegando em um cacá de novo pra poder aplicar o Prestígio 3 nele e conseguir botar ele level 50 e buscar a buildzinha aí que eu acho mais interessante pra ele de momento. Bom, como eu tô aqui no P2 level 50, eu ainda não tenho todas as perks, eu obviamente como tô dando P3 eu tô fazendo o caminho mais barato possível da Bloodweb, né? Economizando sem pegar memento, sem pegar item muito roxo, rosa, né? Pra não gastar muito BP nesses itens, já que eu vou dar Prestígio e vou perder todos eles. Então tem aqui o Feitiço Arruinar, só pra gente não tomar 3 geradores na primeira chase aí logo de início, não tomar aquele game rush. Tem aqui também o Churrasco com Chile, botei no gancho, quem tiver mais de 40 metros de mim eu vejo a aura e ganho um bônus de punch point no final da partida. Tem aqui também o Assim Giro Carrossel ou o Pop Goes the Weasel, botei no gancho, chutei o girador, ele regrede automaticamente 25% instantaneamente. E tem aqui o Thanatofobia que aplica um bônus, um bônus não, né? Uma penalidade de até 4% no level 3, tá? No caso tá level 2, 3.5% pra cada pessoa que estiver machucada. Então, se todo mundo estiver machucado, vai aplicar 14% de redução aí. Pra fazer o girador vai ficar mais lento, 14% mais lento, pra se curar vai ficar 14% mais lento e tudo mais vai ficar 14% mais lento caso todo mundo esteja machucado. Ou, se um estiver machucado, 3.5, se dois estiverem, né? E assim por diante. De addons eu tô levando qualquer coisa aqui, porque eu não tenho os addons mais OP pra ele. Mas na partida, se eu não me engano, eu botei dois addons de lâmina aqui, pra gente fazer com que demore bastante o mending neles, tá? E, de oferenda, eu levei um pudimzinho pra mim juntar mais blood points, beleza? Então é isso, espero que vocês curtam uma partidinha de Legion, que já tá gravada, já editada, tudo bonitinho pra vocês. Falou, falou e eu fui, tamo junto. Vamo lá, Legion. Já vi gente ali. Todo mundo ficando machucadinha. Ótimo. Essa Claudete aqui que tem 1.700 horas de jogo. Eu acho. Tinha negu aqui em cima, né? Ó lá. Nice. Vamo lá, pro mesmo ganchinho. Evitar que eles se curem. É, né, tio Zeba. Ah, deixa ele lá, vai. Não vou fazer slug. Ah, ele não tem dessa, né? O outro não vai pagar pra vir aqui, né? Acho difícil. Meu, olha essa partida, velho. Eu jurava que ia ser bem mais competitiva. Só que eles estão full handle, né? Eles têm, tipo, 800 horas de jogo, 1.000, 1.500 horas de jogo, mas... Não tão em cao. Então, isso pode ser uma coisa mais equilibrada, vamos dizer assim. Já cacau é algo bem forte. Tá indo, ó. Nossa, olha esse Dead Hard. Jogou muito. Ah, é, sem... Sem Iron Will, cara, é difícil tu se esconder de um... De um Killer com Headset. É bem difícil. Nossa, velho. Deixa eles perderem tempo se curando, vai. Vamos nessa Nia aqui. Negócio é, escondi Headlight e já chega batendo. É isso aí. Perca um tempo se curando contra o Lidia. Perca um tempo se curando. Eu sei que tu tem D.H. Falei? É a segunda desse Steve. Acho que qualquer um que eu pegue agora eu mato, né? Que papo. Vamos lá, se curando. Mano, como eu queria ter um Slope, velho. Meu, se eu tivesse Slope nessa partida aqui, cara. Vou falar da Mangin, vai. 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 Ela tá indo pra uma área que não tem mais absolutamente nada. Nossa, ela continua andando reto. E eu não sei como eu perdi ela ali. Ela tem BL. Não chega. Tá, vamos começar a voltar e jogar certinho de novo, porque eu já tô no bando aqui. D.H., 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 D.H. Pronto. Morreu. É, por um segundo eu comecei a dar uma novada ali, perder o jogo, demorar um pouco demais com eles. Não foi intencional. Aqui, ó. Cop 2. Vamos lá. Se eu pegar essa Claudete, ela também morre. Pode pular a janela. Xô. Menos 2. Botar ali. Cara, eu só tô gravando isso daqui porque eu perdi a gravação do... Que eu já tinha feito de Legion, velho. Aí eu pensei assim, caraca, vou ter que gravar de novo, mano. O Legion. Não correu pra cá. 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 De novo, a mesma jogada. E o cara caiu. Tu tem BL, né? Ah, não? Tu tem DH e BL? WTF? Ela se eu botar no ganchão mato? Uma eternidade depois. A gente vai ficar assim até eu dar o 4K. Caralho. Vai morrer no chão. Pronto, finalmente. Cacete. Vamos lá, vou botar tudo aqui. E... Tá, então a partidinha de lead 1 pra vocês, galera. Ainda bem que eu já consegui gravar essa partidinha logo de primeira. E foi uma boa partida sem ninguém ter que ficar quitando, né? Saci nem piedoso. Bom, então... Level 8, 5, 7, 7. Agora eu tô no ranking 8. Quase fiz uma partida perfeita de... De leadion. 31K659. Deu pra farmar muito BP, velho. Meu Deus. Deu pra farmar... 80 pau de BP, velho. 80 conto. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a partidinha de lead. Não esquece de deixar o like, se possível comentário. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.